O cabeçote abriu para Pepe na ponta canhota, vai encerrando Pepe, já triplou o jogador que era o fechou, cruza o terror do Santos, cruzou o tiro, rasteiro o jogador Pepe, entrando pelo comando do ataque, Pelé, sua majestade Pelé, quase de carrinho sobre a bola, Pelé, o treino do futebol inaugura o marcador, Pelé, número 10, gol do Santos, Pelé, número 10, no cruzamento rasteiro de Pepe pela ponta esquerda. Sete minutos na primeira etapa, agora no placar gelante, Santos, um gol de Pelé, número 10, Benfica 0, Teixeira. Jogada espetacular de Pepe na esquerda que venceu dois adversários, aproximou a estalinha de fundo e cruzou o rasante, Pelé acompanhava a jogada, entrou pelas costas do zagueiro adversário, o Raul e tocou de leve, lançando a bola de carrinho para o fundo da rede no primeiro gol do Santos, espetacular. Jogada espetacular de Pepe, cruzada para o Zito, deixou pela Pelé, invade pelo comando, apresenta e apresenta e apresenta. Jogada espetacular de Pepe, sensacional o gol de Pelé, uma joia, um primeiro gol de Pelé, pela sua decisão, pelo seu senso de oportunismo, pela sua penetração e pelo tiro fortíssimo à esquerda de Costa Pereira, Pelé, a pérola negra, pela sua majestade, o rei do futebol. Segundo gol do Santos, vinte e sete minutos na primeira etapa, agora, Santos dois, dois gols de Pelé, vem, fica zero, Teixeira. Pelé, nem o time, Valdir, nesta bola ele recebeu o do Zito com dificuldade, pintou a três adversários, meteu-se pela área, ao se aproximar da área, já vislumbrou a possibilidade de atirar, trocou de pernas e bateu de direita, vencendo o arqueiro Costa Pereira pela segunda vez, espetacular, Valdir. A Pelé, Pelé passou por Humberto, passou por Raul, vai a linha de fundo, centrou-se, gol, Coutinho completando o lançamento de Pelé pela linha de fundo. Deixou noventa e nove e meio por cento do gol, Pelé, nos pés de Coutinho, livre, livre na pequena. Coutinho apenas escolheu o canto, ligeiramente pela direita do jogador, Costa Pereira com leve toque de ponta de chuteira, Coutinho. Outra jogada maravilhosa, da Maravilha Negra, Pelé, o complemento de Coutinho, número nove. Três minutos no tempo final, terceiro gol do Santos. Santos, três, gol de Coutinho, terceiro trabalho todo de Pelé. Tem, fica zero, sem cheira. O Galé, o artilheiro do jogo, com dois gols e meio, esse nesse gol ele teve a metade do ponto. Tentou pés de ver o cara, escorreu para a direita e da linha de fundo, cruzou, deixando o Coutinho na cara do gol. O Coutinho tomou até um susto quando concluiu, quando recebeu, ante a frente com o goleiro. Esbarrou de leve, lançando para o fundo da rede, no terceiro gol do Santos, que vai destagrando pouco a pouco o campeão mundial dos clubes campeões. Três, oito, na etapa final, o Santos está a um passo do título mundial de clubes campeões, vence por três a zero, com o lançamento de Zito para Pelé. Invade o Pelé, ganha área, aponteu, tirou, defendeu o costo a Pereira, gol, entrou o Pelé, gol! Pelé! Ele é o mesmo jogador, fenomenal, e por isso mesmo, veja o Teixeira. Quase todo o instante do Benfica está aplaudindo o terceiro gol da Pérola Negra. E sua majestade, Pelé, invadiu, chutou, defendeu o costo a Pereira, ele voltou e tirou no canto. O quarto gol do Santos, que liquida, ao meu ver, as últimas proteções que ainda tinha o Benfica. Ele é o quarto gol do Santos, e oito minutos da fase final. Agora, Santos, praticamente campeão mundial de clubes, quatro, de 5 a zero, Teixeira. Eu teria que recorrer aos livros para procurar adjetivos para a atuação de Pelé esta noite, no que diz respeito às suas entradas na área adversária. Neste lance, ele venceu dois adversários, atirou o costo a Pereira, defendeu, correram os dois adversários na cobertura. Pelé entrou na raça lá pela esquerda, e bateu de pé canhoto, lançando a bola baixa para o fundo da rede. Tirou um gol, um misto de talento e também de peito, de raça de Pelé, esta noite no Estado da Luz.